O ELECTO PODE ESTAR GANHANDO O FILME PRÓPRIO Agora eu não duvido de mais nada, eu vou falar tudo sobre esse rumor, rumorzíssimo na verdade, é bem humor mesmo Mas antes de tudo, inscreve aqui no canal, deixa seu like também se você gosta desse conteúdo E não esquece de marcar um sininho também pra você receber todas as notificações e não perder vídeo nenhum Aí a Amazon tá com ótimas promoções de Natal, vou deixar o link aqui, dá uma olhada lá, clica aqui no link Se você comprar pelo link, você ajuda demais o canal e não paga nada, mas por isso é claro e certamente você vai encontrar alguma coisa interessante pra você lá Gente, esse rumor é um rumor assim, como eu disse, rumorzíssimo, não tem confirmação de nada, é só assim Pelo jeito é alguém que me disse que eu ouvi falar, então não é uma coisa assim, bem confirmada, eu não vi muito site Só vi em apenas um site, então assim né, com dois pés de desconfiança pra um rumor desse E mesmo assim, ainda que seja verdade, não deixa de ser um rumor E rumor, pode ser que se confirme o rumor, mas se confirme parte do rumor, faz parte também Mas o rumor é o seguinte, Jamie Foxx no papel de Electro pode sim ganhar um filme solo Tem algumas coisas que podem fazer esse rumor ter mais força Uma delas é que a Sony tá numa mania de fazer filme de vilão do Homem-Aranha, que pelo amor né Porque de super-herói ela tem o Homem-Aranha e derivados, mas de vilão tem vários Tanto que ela fez de Venom, vai fazer de Morbos, que tá chegando aí em janeiro E ainda tem o Craven, o caçador, que vai chegar ainda no próximo ano de 2023 Então assim, tá babando lá a Sony pra poder fazer filme de vilões do Homem-Aranha Além disso, o próprio ator né, que faz isso, gente, ninguém mais, ninguém mais que o Jamie Foxx Gente, é um ator de alto calibre, ganhador de Oscar, então é um ator que puxa bilheteria E a Sony não pode desperdiçar um ator desse num personagem Que nesse último filme fez uma aparição rápida ali como os outros vilões Mas já teve um filme que ele fosse o vilão mesmo Tem ainda uma outra coisa que pode fortalecer o rumor E aqui vem a parte de spoiler do vídeo, então se você não viu o filme né, volta aqui depois 3, 2, 1 Então, tem ainda outra parte que a aparição do Andrew Garfield no filme, nesse filme novo do Homem-Aranha Foi a mais badalada de todas e tá no Trending Topics aí, ficou no Trending Topics hoje Um possível filme do Andrew Garfield né, o espetacular Homem-Aranha 3 Eu acho pouquíssimo provável, mas como eu disse, é pouco provável, mas pra acontecer não custa Que façam de fato um novo filme com outro Homem-Aranha, já tem o Tom Holland estabelecido aí Eu acho difícil, mas um rumor às vezes vem junto com outro né Porque se vai fazer o filme do Electro lá, talvez pode ter uma aparição do Andrew Garfield lá Ou algum outro Homem-Aranha, alguma coisa assim E outra coisa que também fortalece isso, é que a versão do Electro que apareceu no filme do Homem-Aranha É bem melhor que a do Electro lá do filme dele próprio Que era essa versão azulona aqui ó Não tem Electro azulão, mas não, o bicho é amarelão com reator Stark Que foi queimado, mas beleza, bola pra frente Mas ainda assim, nesse universo ele sentiu uma energia diferente Isso é só pra explicar a mudança de cor Mas aí a gente sentiu uma energia diferente e quando voltar pro universo dele A gente não sabe o que vai acontecer com nenhum desses vilões quando voltar pro universo dele Porque o Duente Verde morreu, mas voltou pro universo dele vivo E agora, criou uma nova linha temporal Octopus é a mesma coisa e Electro a mesma coisa Quem sabe, saindo esse filme do Electro, a gente saiba o que aconteceu ali com o Homem-Aranha do Andrew Garfield Que seria o mais provável de ganhar um filme próprio né Como eu falei aqui, rumor, rumorzisso Vamos ver cenas dos próximos capítulos Um grande abraço e até mais Um grande abraço e até mais